Fala rapaziada, beleza? Gravando um duelinho aqui no sapatinho, o melhor mapa é esse aqui, então deixa eu começar que a gente vamos lá Eu me inspirei, não posso me inspirar não, tava jogando um duelo aqui, me inspirei e já era Gravo mesmo, me inspirei e eu gravo mesmo Veio que eu peguei um carinha aqui sem noção de duelo, veio que vai ser fácil Tá lá pra cima Caraca, errei? Errei muito feia essa... Vou dar um tirinho na cabeça dele Comecei sem tirinho na cabeça, pelo menos vou formar 3 tiros na cabeça Olha o pistoleiro Vou jogar ruxando mesmo Carinha não tem noção, carinha fraco Vou jogar ruxando mesmo Carinha não tem noção Carinha não tem noção Para ficar de sacanagem eu vou deixar o sangue dele voltar Agora vem né? Agora quer vem? ó botou abusado né abusado né cara com direito a sentinela mané é louco aonde ele? esses caras somem é ele aí ó batemos de frente ah sabia que ele ia usar esse mano a maioria dos noob usa isso sabia caraca mané eu fico bolada cara quando eu morro nesse troço aqui cara esse cara é muito ó vai correr mané vou tentar dar um na ah não foi na cabeça não caraca mané fico com uma raiva cara eu fico morrendo aquele troço ali cara é uma parada de noob cara ah saiu porra não vai sair fez tiro na cabeça eu não queria farmar 5 mas eu comecei sem tiro na cabeça fui me empolgar ali aí já viu né é isso aí gravei aqui rapidinho mesmo me inspirei tô jogando na europa tá bom vou ser o melhor servidor tá tendo agora pra jogar na europa tô jogando lá o ping ping tá tá meio que elevado aqui mas só que pelo menos eu não sofro engasgamento né que lá na leste eu tava com ping alto e engasgamento aí já viu ping alto e engasgamento não se combina né então tô na leste mesmo tô na europa mesmo é isso aí galera até o sérgio cuba tá eu tô jogando eu tô sem amigo aqui na europa só tem alguns tem que lotar aqui pra me pegar um jogar um pvp aí é isso aí galera fui valeu e até o próximo vídeo aí no canal valeu valeu